O que é que você consegue tirar desses jogos que você fez pensando em o próximo ano, principalmente em jogadores a serem aproveitados? Olá Felipe, como é? Sim, lastimosamente hoje não conseguimos tirar um resultado positivo, estamos sentidos, o grupo está bastante sentido, lamentamos a situação, mas também temos muita força e estamos em pleno planeamento novo, já estamos trabalhando em dois frentes há um tempo, assim que hoje é um dia triste, mas também é um ponto de partida para todos nós, para poder levar novamente a Curitiba, para os primeiros lugares, para a primeira divisão, por suposto, e o que estamos fazendo agora, aparte de tentar dar o melhor em cada partido, também aproveitando, vendo a muitos chicos nossos, que se ganaram a oportunidade, e por suposto, estamos observando para ver e armar bem o novo plantel de Curitiba. Boa noite Gustavo, Rodrigo Fragoso, repórter da TNT Sports, eu gostaria que você falasse um pouco da conversa que teve com o presidente Renato Polador sobre a próxima temporada, ele falou em DNA Sul-Americano para a equipe do Curitiba, em uma entrevista exclusiva para a TNT Sports, o que é esse DNA Sul-Americano na equipe do Curitiba que você tem de implantar de acordo com o presidente? Essa é a expectativa. Obrigado, um grande abraço e boa noite. Boa noite Rodrigo, sim, já estamos trabalhando bastante em um cambio radical de pensamento, de forma de jogar, de forma de viver. Está toda a diretoria, a gente que trabalha com nós, enmarcada em um projeto absolutamente importante e muito grande, com muita convicção de o que estamos fazendo por capacidade e por esforço. Vamos a... O sea, estamos trabalhando para ter um dos melhores equipos de Curitiba, para isso, por suposto, vai levar tempo, mas também sabemos que o caminho é por onde estamos indo. E o que o presidente do DNA fala, diz absolutamente tudo, verdade? Uma convicção única sobre o estilo de trabalhar e a forma de jogar os partidos. Nicolás França, Rádio Transamérica. Gustavo, gostaria que você avaliasse o seu trabalho, os novos companheiros da comissão técnica também chegaram contigo nesse primeiro momento. Era uma missão emergencial muito difícil, tentar ainda salvar o Curitiba da queda para a Série B, que não foi possível. Faltou realmente mais condições técnicas no elenco Alviverde para que você ainda conseguisse fazer alguma coisa nesse elenco montado para a temporada antes de você chegar? Bom, eu acho que a medida do nosso trabalho não corresponde, não me corresponde a mim. São vocês, a prensa em geral, a diretoria, o club, que tem que avaliar o que estamos fazendo, verdade? Nós estamos colocando o máximo de esforço. Tudo o que eu digo a partir de agora já me suena a excusa e não sou um homem de excusa. Afronto o que tenho, afronto o que temos, tratamos de dar o melhor com isso e, bom, a situação está já definida. Também tínhamos em conta o que podia passar em algum momento por as dificuldades também que tivemos, mas também estávamos trabalhando muito para cambiá-lo rapidamente. Oi, boa noite, aqui Marco Pagetti da VTV SBT Santos. O Mourinho e o Guacinou com o Curitiba nesse início de ano já numa situação muito complicada para o Curitiba. Houve tempo hábil para mudar alguma coisa no time até essa situação que o time encara hoje? E também aproveitando, perguntar se ele já iniciou algum tipo de planejamento para a Série B do ano que vem. Sim, sim, a planificação sempre está, não nos toma desprevenido isto. Estamos preparando, estamos trabalhando muito, praticamente 24 horas todos os dias para armar novamente uma estratégia sobre o deputado, mudar tudo. Sabemos das dificuldades que temos, sabemos das necessidades que temos e a ideia é que não nos passe de volta isto, então estamos trabalhando a par de jogar nossos partidos. Com tudo o que temos, com o esforço dos menores, tem que valorar o esforço que se faz com esses menores, absolutamente todos, dando por... e veja que a situação não é boa, sabemos o que enfrentamos, de igual maneira eles se brindam. Veremos agora, a partir da hora que estamos fazendo, por suposto, não vamos descuidar o final do torneio, mas também temos uma responsabilidade muito cercana, um torneio novo que nos estamos preparando para mudar esta cara. Mourinho, mais uma vez Felipe Dauque, da Rádio Banda B. Gostaria que você falasse um pouco sobre os atletas que você vem utilizando, jogadores mais jovens, dando algumas oportunidades para jogadores nessa reta final de campeonato brasileiro. E eu gostaria que você falasse sobre os reforços que o Coritiba está contratando também, o Johnny e o Vagninho já confirmados. Sim, realmente estamos trabalhando a grande escala, não somente com o equipe de primeira, também com a Sub-20, temos muitos valores que temos que apuntar também. Eles estão ganando a oportunidade, e também estão encontrando por dificuldades, de repente, de cobrir alguns postos. E nisso estamos contentos, estamos trabalhando em todos os pontos para dar uma sustentação temprana e, no futuro, também, a Curitiba, aprovechando sempre suas bases. Bom, esse trabalho não vai parar, estamos começando recién. Estamos começando, assim que... Temos muito trabalho por diante e o vamos conseguir. Gustavo, confirmado o rebaixamento, como que você vê o seu trabalho a partir de agora no Curitiba, tendo a missão de comandar o time numa Série B de campeonato brasileiro, mas, mais do que tudo, num primeiro momento de reformular um time em pouco tempo para começar a temporada 2021, até o momento, pelo que a gente está vendo, sem grandes investimentos na contratação de jogadores. Realmente, se está fazendo um esforço importante. Já temos praticamente o caminho, temos os esforços em vista, se está trabalhando bastante para atendê-lo o antes possível. Sabemos do corto tempo que temos para a preparação, e, de repente, para um cambio tão importante de muitos jogadores, necessitamos de tempo de trabalho, mas, creemos muito na capacidade dos futbolistas que traemos, de a integridade e o profissionalismo que eles têm, para poder adaptar-se rapidamente a o que nós estamos proponendo como corpo técnico, como club, como instituição, tratando de formar o novo Curitiba de aqui para adelante. Obrigado. 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 Obrigado.